Comprinhas que eu fiz na farmácia na última semana, que eu sei que vocês adoram, e vamos lá então. A primeira comprinha foi colírio, porque eu não posso ficar sem colírio, né? Não é necessário, meus olhos necessitam mesmo que eu não use lente. Depois eu comprei esses dois esmaltes que eu achei lindos pra fazer uma combinação. Então eu comprei esse cintilante da Vult, que eu acho que vai ficar muito bonito, com brilhinho em cima. E também escolhi esse outro da Impala, que é um rosa chiclete, assim, tipo Barbie, que eu achei muito legal também. Já tô doida pra usar, inclusive no verão, mas eu vou usar antes. Depois dessa comprinha foi o creme da Nive 5 em 1, que eu já testei o verdinho em gel, mas me falaram muito bem desse, que tem tecnologia japonesa e que deixa a pele uma seda, então já tô doida pra testar. E aí já aproveitei pra comprar o protetor solar da Nive, que é esse douradinho, que também falou muito bem dele. E eu quero testar pra ver se eu consigo me adaptar, enfim, com o protetor solar. Me contem se vocês já usaram desses produtinhos e se vocês gostam desse tipo de vídeo. Essas foram as minhas comprinhas, deixa lá.